Vamos mergulhar na história de Amanda? Amanda veio de Pernambuco para o Rio fazer um tratamento. Eu tenho uma doença do sistema nervoso central. Degenero o sistema nervoso. Por que você não disse nada antes? Estava preparada. Conheceu Cavaco. Ele se ama. Amanda também ama música, mas os sintomas começam a atrapalhar. Não estou conseguindo se acabar. Agora, ela recebeu uma notícia. Meus pais não estão dando conta de morar aqui no Rio. É muito caro. Não sei o que fazer. Hoje, eu preciso da Amanda. Você deixa a Amanda morar aqui com a gente. Malhação. Vidas Brasileiras.